Nós aqui estamos recebendo pessoas muito especiais do programa. Hoje eles vão estar participando. Vou dar algumas dicas. É uma ministra de louvor muito respeitada. Ela já conta com vários CDs gravados. E sua visão é fazer com que as boas novas da Palavra de Deus alcancem diversas partes do Brasil e do mundo. Promovendo um despertar da igreja no que diz respeito ao seu lugar em Deus e na sociedade. Ela já conquistou muito para o reino de Deus. Mas este ano viu seu ministério crescer dentro da própria família. Já sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo. Nívia Soares e seu esposo Gustavo Soares. Que além de cantar vai falar sobre as novidades da vida em família agora com a chegada das suas filhas gêmeas. Sejam muito bem-vindos. Encheu o local. Encheu. Essa família, isso é o local. Aqui vamos apresentando, né Nívia? Nívia? Que delícia, olha ali. É uma superpopulação. Uau! Já estamos aqui com essas crianças abençoadas. Sejam bem-vindos. Que privilégio ter vocês aqui, querida. Gustavo, você está um paizão. Ah, eu aí tem que ser. Eu te acompanho, você cuida direitinho. Conta para a gente, Nívia, tudo. É muita coisa para saber. Ai, meu Deus, o que você quer saber? Tudo, tudo. Conta para a gente como que está essa nova fase. É bom demais. É uma delícia. Amanhã elas estão completando quantos meses? Oito meses. Oito meses. Passa muito rápido, apesar de ser uma vida nova muito intensa. Eu estou sempre ocupada o dia inteiro, o dia todo, mas eu tenho ajuda e estou ocupada o dia inteiro. Com certeza. Não, e me conta. Mas é uma delícia, né? Muito gostoso. A gente está de uma, passa para a outra. Apresenta, apresenta, Gustavo, aí. Quem é quem, para as pessoas não se confundirem. Isso aqui é a Alice. Ah, cara, eu estou rindo, gente. Não conta. E a Alice? Gente, está bem linda de estar aqui. E a? Essa é a Isabela. Isabela está séria aqui, mas é a maior mala velha também. E eu estava perguntando qual das duas é a mais quietinha e a menos. A Isabela é a menos quietinha? A Isabela é a menos quietinha. E ela está comportadíssima aqui. Ela está meio tímida, porque ela está montando um ambiente um pouco diferente, né? Ela está mineirinha. É, mas daqui a pouco ela já começa, já começa a curar. Já, né? É. Ô, Nívia, me conta. Quais disso tudo, né? Porque vocês oraram aí um período pela gravidez. E como foi saber que eram gêmeas? Como foi você recebendo isso no coração de vocês? Foi maravilhoso. Foi uma cura de Deus pra mim que eu realmente não esperava. Foi... Eu nem, eu não me lembrava das probabilidades. É... A minha mãe é gêmea. E... Nenhum dos meus irmãos teve gêmeos. Certo. Então eu sou a caçula lá de casa. E eu não me lembrava que eu pudesse ter gêmeos de jeito nenhum. Uau! Não me lembrava. E a gente tentou, né? A gente começou a tentar em 2012. E... Eu perdi a primeira gravidez. Né? Eu sofri essa perda. E foi muito duro. Foi muito difícil. Certo. Foi um período de muita, muita dor. E... A gravidez das meninas foi pra mim uma cura de Deus muito grande. Foi um milagre de Deus, assim... Maravilhoso. Tá conversando. Tá conversando. Tá conversando. A gente teve uma experiência com Deus muito linda. E... O engravidar de gêmeos pra mim foi... Foi... Foi Deus dizendo... É... Eu tô com você. Né? E... E... Esse é o meu presente pra vocês. Foi muito lindo. Ah! O meu modo como tudo aconteceu. Foi um presente. Um presente de Deus. E eu quero até aproveitar e perguntar. Você, Gustavo. Normalmente os homens, eles acabam falando que... Eles se tornam pais mesmo depois que nasce o bebê. Porque aí eles tocam como que foi essa experiência da paternidade e está sendo, né? Mas como que a fecha caiu, assim, pra você? Ah! Depois de uma semana, assim... Na verdade, eu tinha... Na semana foi aqui a trabalheira. A gente dormia de noite às duas, né? Imagina! Ficou quatro dias no hospital, mas não... Imagina, gente! Mas não foi por causa dela, porque acho que a Anívia teve um negocinho e elas, graças a Deus, não precisaram de nada. Apesar de ter nascido prematura, né? Nasceram um mês antes do normal. Mas, assim, foi caindo de quando caiu. Foi uma coisa maluca, né? Porque você sente um amor muito diferente. Você já sentiu por tudo. Um pedacinho de você, né? Que você faz, né? É um negócio diferente. E conta pra gente, gente, aqui, ó, por que gêmeos é diferente? Como que é o doar pra dois? Dividir essa atenção? Tem aquela própria cobrança dos pais, tipo, se eu peguei uma no coro, eu tenho que pegar a outra. Se eu fiz um assim, como que funciona? Porque é tudo muito novo. Sim. Tem, mas até isso é gostoso, porque com cada uma a experiência é diferente, porque cada uma é uma. Isso. Cada uma tem uma expressão. E o interessante é que as duas são bem diferentinhas. Elas são bifitelinas, né? Elas são de óvulos diferentes. E elas são muito diferentes em termos de personalidade, em termos de... Até o tipo físico delas é bem diferente. Quem puxou quem, Nília? Ah, é uma misturinha. Mas, basicamente... Minha personalidade. A Isabela é muito parecida com o Gustavo. Mesmo? Ela é muito inteligente, bem ativa. Ela gosta de pegar... Você está vendo? Já começou. Já começou. Já está à vontade. Ela quer pegar tudo. Ela quer ver tudo. Você está à vontade. A Alice já é mais penetrada um pouquinho. As duas são bem animadas e tudo, mas acho que elas puxaram meio o inverso. A Isabela parece mais com o Gustavo e a Alice comigo. Mas, assim, eu acho que é gostoso a gente poder prestar atenção nas duas e cuidar das duas. Apesar de ser um... É um tempo dobrado que a gente está investindo nelas. Tudo duas vezes. Tudo duas vezes. Em todos os aspectos. Mas é muito gostoso porque são duas recompensas que a gente recebe. É tão bom a gente receber de manhã o sorrisão delas. É uma delícia. E como conciliar isso tudo, gente, vocês dois trabalham juntos com o Ministério, com todas essas mudanças? Porque é uma readaptação, né? Sim. Readaptou em tudo. Bom, a gente nunca viajou muito, na verdade. A gente sempre teve com a gente um limite, né? E a gente reduziu ainda mais as nossas viagens. E agora a gente está indo, assim, no máximo quatro vezes por mês. E a gente vai num dia e volta no outro rapidinho. Não dou conta de ficar muito longe. Você sempre gostou muito de ficar em casa, né, Anívia? Sim. Você sabe disso. Sei, sei. Sei disso. Então, assim, o meu primeiro Ministério é a casa. Sempre foi. E está sendo um tempo de estar muito em casa. Alô, presta atenção. Está sendo um tempo de estar muito em casa e de estar curtindo muito as meninas. É uma fase que realmente não dá para perder, porque cada dia é uma novidade. Com certeza. Cada dia é uma descoberta delas. Cada dia é uma coisa nova que elas estão fazendo, né? Cada dia é uma coisinha linda, nova, que elas estão descobrindo. Não dá para perder. Eu acho que elas estão ficando bem à vontade no programa. Até demais. Nem ligaram com o ar-condicionado. Estão super à vontade e me conta. Eu observei, porque eu acho que é importante, tem muitos pais que assistem. Elas vieram até com roupas diferentes. Sim. Você tem o hábito de colocar ou às vezes você coloca as duas? Às vezes elas se vestem iguais. Às vezes. De vez em quando. Mas eu acho que é importante vocês falarem da importância da individualidade. É justamente por causa disso, Neiva? Eu não comprei roupinhas iguais para elas. Mas a gente ganhou roupinhas iguais, que alguns amigos deram, né? Então, de vez em quando, elas vestem algumas roupas que são iguais. Certo. Mas eu acho que é importante falar de preservar essa individualidade. Porque às vezes as pessoas acabam, pais comparam filhos. Sim. Naturalmente isso é ruim. Isso é algo que a gente tenta evitar até, porque a tendência às vezes dos parentes e dos amigos é querer comparar a reação de uma com a outra. Ah, fulana ama mais do que a outra. É mais fácil de lidar do que a outra. E na verdade cada uma tem o seu jeitinho, cada uma tem o seu tempo. Claro. E o seu desenvolvimento. E cada uma tem o seu jeito precioso de ser. Com certeza. E a gente quer muito respeitar isso. Respeitar cada uma no seu jeitinho. E me conta, elas brincam entre elas? Como que é, Neiva? Elas estão, na verdade, começando a se descobrir agora. E é interessante a gente observar isso. É, porque eu estou vendo aí uma pega. Como que funciona isso em casa? A Alice gosta de puxar cabelo da Isabela. Então a gente está separando briga por enquanto. Porque eu já vi falar com elas dormindo juntas. Tá, mas elas eram menorzinhas, né? Isso, isso. Então ainda não rolava puxão de cabelo. Naquela época, agora já está tendo. E a Bela está com o cabelo maior. Tá. Então a Alice aproveita para poder... Enche a mão. Ah, meu Deus. Enche a mão e puxa. Então, vira e mexe, eu tenho que ficar de olho para não rolar uns gritinhos lá. E, Gustavo, conta para mim qual foi o maior desafio para você nessa nova etapa da sua vida. Ah, eu lembro que a primeira semana, que aí a gente não dormia, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu não sei como é que vai ser minha vida. Acabou tudo. Foi uma benção, mas eu não sei como é que eu vou viver mais, porque eu não vou conseguir dormir nunca mais na minha vida. Deu um desespero, assim, numa das noites, sabe? Mas depois eu fui indo de boa, tranquilo. Hoje elas dormem de nove às seis da manhã, né? Uau! Que benção, Nívia! Que unção que é essa? Transfere aí para todas as mamães, que tal? A questão de criação de múltiplos é que a gente tem que ter disciplina. A gente não consegue criar múltiplos, criar mais de uma criança ao mesmo tempo, se a gente não tiver disciplina. Então tem que ter os horários certinhos, horário para comer. Isso é muito importante. Horários para dormir durante o dia e durante a noite também, né? Então a gente sempre, desde o início, criou as meninas com disciplina. Uma rotina? Uma rotina. Mas como que funciona a rotina das duas, Nívia? Porque você, hoje tem alguém que acaba te dando uma ajudinha. Sim, a gente tem uma pessoa que está conosco e que me ajuda. E ainda assim eu termino o dia absolutamente exausta. É, porque tem coisa que é a mãe e o pai, né? É, não tem como. E eu fico por conta delas o dia todo. E tem alguém que me auxilia com elas, mas é o dia inteirinho, né? Não tem como você não ter ajuda, porque senão você cai dura de cansaço. Não tem como. Não, eu até perguntei assim, Nívia, para você vir ao programa hoje? E o Gustavo trabalha também. Pois é. Então não tem como. Eu falei, para você vir ao programa hoje, você começou a arrumar quanto tempo antes? Ela falou. Ontem à noite. Porque já não é fácil quando é um bebê. É, se eu deixasse para hoje, eu não conseguiria chegar aqui antes de meio-dia. Ah, manda um beijo. Não, manda um beijo. Você manda beijo. Se eu não conseguiria, não é verdade, Nívia? Não conseguiria chegar hoje. E me conta, elas já estão alimentando, comendo papinha? Estão. E como que está essa fase do gosto daquilo? Aquelas carinhas que fazem, umas carinhas feias, umas carinhas... É muito engraçado. Imagina. Muito engraçado. E elas estão, assim... Ah, elas brincando. Elas estão curiosas de comer o que a gente come, na verdade. Olha. Então elas gostam, por exemplo, de... Elas veem a gente bebendo água no copo, elas querem beber água no nosso copo. Fala sério. Então elas já pegam... Já agarram o nosso copo para beber água no nosso copo com a gente. Fé agarrar. Não gostam de copo, não gostam muito de copo. Que delícia! Querem experimentar suco, querem... Já vão copiando desde bebê tão pequeno, né? Então elas são bem desenvolvidas, assim, bem... É uma inteligência muito grande, assim, né? As crianças hoje são bem... Eu acho que a gente não era nesse tipo, assim, quando a gente era pequeno demais, não, né? Elas já agarram o nosso copo para beber. Estão muito avançados. Tem gente que falava que o neném demorava tantos dias para abrir o olho, essa aqui já abriu... A gente tem a filmagem. Exatamente, já abriu o olho. Já abriu o olho na hora, as luzes olhando tudo. É impressionante. Pergunta aqui do Michael. Fala o seguinte. Bom dia, Níbia. Você teve algum sonho sobrenatural sobre o seu ministério? E o que suas filhas acrescentaram na sua vida espiritual? Você se sente mais espiritual hoje? Eu me sinto mais humana, eu penso. Eu me sinto mais gente. A gente se sente mais perto de Jesus. Jesus foi o ser humano, mais humano que já pisou nessa face da Terra. E quando a gente tem filho, a gente se aproxima mais do coração de Deus. Deus é pai, né? E ser mãe, ser pai, é se aproximar do coração de Deus, é entender o que significa ser pai. Ser mãe é o que Deus sente, o sentimento do coração de Deus. E eu creio que a gente se torna mais um pouquinho como Jesus, né? Doa mais, né, Níbia? A gente se doa mais, a gente se sacrifica mais. E interessante que isso não dói, isso não é um peso. Apesar da gente se sacrificar, da gente não dormir, da gente não ter tempo, da gente não fazer coisas que a gente gostava de fazer. Apesar da gente não ter mais a vida que a gente tinha antes. Isso não dói. Isso não dói. É um sacrifício que é bom demais. Isso não dói. Isso não nos é penoso. Isso é algo que a gente faz prontamente. E eu creio que o amor de Deus por nós, ele é assim. O amor do pai, Deus pai por nós, é assim. Então, ser pai, ser mãe não nos torna mais etéreos. Nos torna mais seres humanos como Jesus foi um ser humano. Então, eu creio que todo mundo precisa um dia dessa experiência, né? Quem se casa, né? Quem tem esse dom de ser pai, ser mãe. Eu acho que isso é algo maravilhoso para um homem e para uma mulher. É uma experiência maravilhosa. E eu quero te perguntar, Gustavo, qual você diria, assim, hoje, a maior renúncia que você fez como pai? E que realmente é prazeroso aí para a sua vida. Porque a importância da presença do pai, né, gente? Porque, infelizmente, existem muitos casais e, às vezes, acham que é só a mãe que tem que ser mãe. Mas a presença, a figura paterna, ela é essencial para a nossa vida, em especial a nossa vida com Deus. Fala um pouquinho disso. Tem muitos pais de plantão, ouvindo, né, nos assistindo também. Os principais são mais de uma, né? Isso, pode falar. Mas, por exemplo, uma das renúncias, vou falar duas. Uma é dormir. Uau! A gente dorme, aí eu tento acordar mais cedo um pouquinho, para antes de ir para o estúdio, ficar com elas uma horinha, né? E já não dormiu a noite bem, porque eu fico com a babá eletrônica do lado da minha cama. Olha, fala isso de novo, Gustavo, um pouquinho, para todo mundo ouvir. Você fica com a babá eletrônica. A noite toda, todas as duas, desde que ela acordou. E me ajuda a noite. Porque a Nívia está o dia inteiro trabalhando, ralando demais. Ela precisa estar bem no outro dia, então eu fico com as babá. Ele cuida mais delas à noite. E cuida de você também, né, Nívia? Para eu poder sobreviver de dia e cuidar desse dia. Eu levanto umas três vezes à noite para olhar, mesmo elas quietinhas, para olhar assim, como é que elas estão, se elas estão... Porque é, principalmente a Isabela, ela que dorme com uma pedrinha, mas a Isabela, ela cada hora está de um jeito, embola tudo. Embola o negócio, pega o... Cara, olha a bagunça que está aqui. Você viu, ela ficou bem à vontade aqui no programa. E outra coisa é, a gente saía muito. Ia muito jantar, sair com os amigos e tudo. Agora está sendo rara às vezes, por enquanto, pelo menos agora. Nessa fase de maior dependência dela de vocês, né? E a gente, engraçado, a gente nem sente tanta falta de sair. Primeiro porque... Mas desde... É, primeiro porque às vezes eu trabalho tanto o dia inteiro que eu não tenho disposição de sair. Você já não tem disposição de sair como você saía antes. É verdade. E segundo porque depois que a gente tem filho, as prioridades a gente mudam mesmo. Isso é fato. Deus inclina o coração para isso, né? Alguém dizia isso para a gente e a gente não acreditava. Mas é verdade. É uma temporada que passa. É verdade. Passou o tempo de você querer sair, de você querer fazer umas coisas. Então, já fizemos isso. Verdade. Deu? Deu, tá bom. É uma outra etapa, é uma outra fase. Aqui ela é muito tranquila porque ela gostou do colo. Você viu que ela nem quis voltar ainda. Elas amam. O colo da mãe. O colo é tudo de bom. Eu, gente, eu quero agradecer muito. O que eu sei de todo o transtorno, toda a rotina que foi alterada para vocês estarem aqui. A gente, assim, nosso coração, assim, enche de alegria e agradecer porque vocês são parceiraços, né? Vocês estão sempre aí conosco. Deus continue, assim, usando a vida de vocês. Sempre usou como inspiração. E agora, mais autoridade ainda para falar. Essa fala do Gustavo aí no final, então, foi algo sobrenatural porque é muito importante, né? O pai tem essa consciência de ser pai mesmo, né? Não ser somente aquele que gera o filho, que fez parte ali na criação ali do filho, mas é aquele que cuida.